Oi gente, tudo bem por aí? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, o vídeo de hoje, gente, eu quero fazer aquela faxina na casa, vai ser faxina mesmo, vai ser um vídeo assim, mais demoradinho, gente, não vou fazer aquele vídeo acelerado, porém, eu vou limpar detalhadamente cada cantinho por onde eu passar. Eu não sei o que eu vou compartilhar nesse vídeo, eu sei que eu vou começar aqui pela sala, que realmente está um caos, vou trocar tudo, tapetes, mantas, capas de almofadas, querendo ou não, eu tirei a cortina pra lavar porque semana passada choveu bastante aqui, ela molhou, mas eu acredito que quando terminar a faxina aqui, eu já consiga colocar a cortina branca no lugar. Quero dar uma limpadinha nos vidros, gente, porque realmente poeira e chuva, os vidros estão bem sujos. O tempo está nublado por aqui, então dá pra limpar os vidros tranquilamente, porque pra quem não sabe, eu já deixei essa dica aqui, que os vidros, se a gente limpar eles com o sol, batendo, eles ficam manchados. Então, como por aqui está um tempo nublado, vai dar pra limpar tranquilamente. Então é isso, gente, se você caiu de paraquedas, você gosta desse tipo de vídeo de rotina, faxina e decoração do lar, se inscreva aqui nesse canal, vem fazer parte da família que está aumentando cada dia mais. Estamos aí rumo a 40 mil inscritos, sou muito feliz e grata por cada uma de vocês que por aqui passam. Então, gente, sem mais conversa, eu vou começar a tirar as coisas do lugar, porque faxina, eu gosto de tirar tudo do lugar, jogar água, enfim, uma delícia. E eu vou compartilhando aí com vocês, tá? Deixa aquele like pra ajudar na divulgação do vídeo e bora lá! Gente, eu vou mostrar pra vocês como que está a sala. Aqui tem muitos papéis, boletos, né, contas, notas fiscais do marido. A gente também está precisando, né, arrumar um cantinho, colocar uma mesa de escritório, pra ele poder ter a baguncinha dele, porque aqui na sala não dá. Ontem eu precisei, eu precisei não, ontem eu fiz almoço e não fiz aqui a minha mesinha posta, por conta que a mesa estava ocupada e deu muita preguiça tirar isso daqui e limpar pra poder almoçar. Então, ficamos ali pela cozinha mesmo. Quero ver se eu tiro as capas cinza pra lavar, quero ver se eu tiro esse tapete, quero ver não, eu vou tirar esse tapete pra lavar. A sala eu vou jogar água nela toda. Vou trocar aqui a manta, capa de almofada. Tem outra manta ali, porque, gente, a mel, ela fica muito no quintal. O quintal, por conta da obra, fica sujo e, querendo ou não, ela fica aqui no sofá. Então, o marido, já falei pra vocês, ele tem essa consciência de deixar as mantas aqui, pra não sujar mesmo o tecido do sofá, que é um suede, é um tecido bem mais delicado. Minha persiana caiu, eu vou ver se eu consigo colocar ela no lugar, tá? Então, é isso, gente, vou limpando por aqui. Acho que eu vou aproveitar, gente, vou limpar minha parede 3D também. Por isso que eu falei que vai ser um vídeo bem detalhado, um vídeo bem demorado, mas vai sair. Vou pegar uma vassoura, vou espanar aqui o teto, né? Às vezes fica assim, linha de aranha pelo canto, pelos cantos. Então, eu vou fazer essa limpeza por aqui também. Então, é isso, gente, vou fazer uma faixinha aqui. E bora que bora! Tchau! 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 E da continuidade aqui. 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 Então, eu preferi fazer isso, né? Terminei aqui a sala. Já era noitinha. E da continuidade. E da continuidade aqui. E da continuidade. E da continuidade aqui. E da continuidade. E aí, 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, gente. Olha só, gente. Graças a Deus. Limpei tudo, gente. Eu comprei por conta própria. Esse tipo de tinta. E aí 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 passei pano, porque ele tava muito sujo, então eu tive que jogar água por mais que eu tomasse cuidado acabou escorrendo um pouco de água aqui, aonde eu pintei com uma tinta acrílica, tinta normal e olhem só, a tinta ficou manchada, mas se Deus quiser até o Natal, a gente vai dar um jeito de pintar aqui a sala, precisa fazer um reparozinho, né? mas o que eu queria mostrar pra vocês era isso que realmente essa parede ela é de gesso, porém eu pintei com uma tinta sintética alto brilho, tinta específica para madeira e ferro, tá? então ó, tudo limpinho, chão brilhando, troquei tapete, troquei manta troquei capinhas de almofadas hoje eu venho com essa cor aqui o terracota, combinou muito aqui com o cinza, até porque as almofadas elas tem assim um tonzinho de cinza, né? e eu achei que ficou super bacana deu um contraste legal aqui com o cinza inclusive esse tapete geométrico também, combinou bem como vocês viram eu lavei a persiana no quintal, deu um pouco de trabalho não recomendo, gente, não recomendo ela é linda, maravilhosa mas ela dá esse tipo de trabalho tá? futuramente, eu vou ver o que eu faço aqui trocando essas persianas porque a vida é muito corrida e a gente precisa de praticidade essa daqui eu não lavei, gente porque ela também tá bem suja e eu vou até mostrar pra vocês ó ela tá bem suja só que essa persiana eu vou lavar da mesma forma que eu lavei a outra mas eu vou criar um conteúdo lá pro Instagram, né? porque muitas meninas de lá não vêm pra cá então como eu mostrei pra vocês a lavagem dessa daqui ficou super limpinha então eu vou fazer a demonstração outro vídeo a parte para o Instagram aqui eu falei pra vocês que eu ia tirar as capas da cadeira não deu pra tirar porque eu preciso soltar aqui né? tirar um parafuso e o meu marido ele sumiu com a chave Philips levou para o comércio e ele precisa trazer então hoje eu inverti a mesa dei a mesa assim de comprido, né? é bom sempre estar mudando um pouquinho limpei aqui o meu aparador e pronto, gente finalizei aqui com a cortina toda limpinha muita gente vai me perguntar o que são aqueles rolinhos ali é pra deixar ela assim, ó com esse detalhe bem franzido de cima a baixo porque o tecido dela não é pesado, gente é um cetim aí o que que acontece? ela não fica com caimento bonito então eu tive a ideia de fazer aqueles rolinhos ali usando uma boia uma boia espaguete cortei e ficou perfeito, gente então é isso agora bora cuidar do restante da casa, né? mas enfim, gente espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo se inscreva no canal deixa o like até o próximo vídeo e aí